Chegou a hora da entrevista do dia com o Denise Campos de Toledo. E vamos falar das eleições dos Estados Unidos. Eu converso com o Rafael Cortes, que é cientista político e sócio da Tendências Consultoria. Rafael, boa noite. Boa noite, Denise. Boa noite a todo mundo que está ouvindo em casa. E vamos começar falando do Trump, que ontem ele participou da Convenção Republicana, do encerramento. Ele veio com um discurso um pouco mais ameno, tentando falar em conciliação, em união. Só que no improviso ele mostrou o Trump de sempre. Ele falou mal dos imigrantes, a quem ele atribui, inclusive, aumento de criminalidade, os números da economia. E ele tenta explorar o que aconteceu com ele, puxar mais essa coisa de um certo fanatismo, de torcida mesmo, um poder messiânico dele, que se fortaleceu. Porque a gente já tinha o trumpismo antes, não é só um líder político. E agora, como ele escapou do atentado e só faz uma semana, ele tentou aproveitar essa situação também, não é? É, imagino, Denise, que não seja um fato isolado. Ou seja, que o discurso não tenha sido só um ponto fora da curva daquele tipo de mensagem que ele vai reforçar ao longo da campanha. Então, a leitura de que, eventualmente, o episódio poderia ter gerado alguma tentativa de moderação, um incentivo para tanto o Biden quanto o Trump moderarem um pouco o discurso, me parece equivocado. Eu acho que vai ser, na verdade, o discurso vai ser explorado, vai explorar, perdão, essa dimensão que você mencionou, né? Para reforçar esse caráter bem pessoal, essa relação bem pessoal do eleitor com o Trump, se vitimizando, colocando num outro papel. Porque quando a gente olha do ponto de vista das políticas, né, aquilo que concretamente o Trump ensaia dizer que vai fazer, no eventual, outro mandato, são todas políticas que vão reforçar essa polarização e vão gerar uma percepção, para alguns grupos, de um risco muito alto. De tal sorte que eu não imagino que a campanha norte-americana vá gerar uma dinâmica de moderação. Eu acho que vai continuar muito polarizada. É, ele tem posturas firmes, por exemplo, em relação ao exterior, relações internacionais, a questão da guerra. Ele falou que não teria acontecido a da Ucrânia, que não teria tido o ataque do Hamas a Israel, como se ele tivesse o poder. Ele fala também em um domo de ferro nos Estados Unidos, a proteção. E até o vice, indicado por ele, Vance, ele assumiu essa postura nacionalista, ele prometeu valorizar trabalhadores. Ele só tem um discurso um pouco diferente em relação aos imigrantes, por causa da mulher dele. A Ucha, ela tem origem indiana, né, e ela está com ele desde a época da faculdade, é advogada, ela trabalhou junto com ministros da Suprema Corte. Então, por aí, ele fala que os imigrantes tiveram também um papel importante. Então, se eles aderirem às condições do país, tudo bem, é o lado mais ameno dele. Mas ele tem um discurso muito pró-Trump e defendendo as mesmas propostas, né? É, e tudo leva a crer que a tendência é o segundo mandato se confirmado, né, se ele de fato vencer, que seja um reforço do tipo de política que ele fez lá atrás. E que tipo de política é essa? Tem como pano de fundo o nacionalismo, seja do ponto de vista político, seja do ponto de vista econômico. Então, a gente pode esperar muito protecionismo, sobretudo em relação à China, para dizer o mínimo. E na parte política, acho que tem duas esferas. Uma é a imigração, que é realmente um olhar muito distinto do que a política do Biden fez para o problema da imigração. Isso é semana sim, semana não, aparece essa questão. Então, imigração, uma visão mais conservadora, mais fechada, ainda que tenha alguma pitada aqui a colar. E no front internacional, uma postura mais dos Estados Unidos jogando sozinho e quebrando algumas alianças estratégicas, com destaque para a relação dele com a Europa, em particular por decorrências do conflito entre Ucrânia e Rússia. Então, agora é um Trump mais experiente, possivelmente é um partido republicano governando as duas casas, ou seja, tendo ainda mais poder. E é um Trump que vem de uma agenda negativa, de um judiciário na cola dele. Então, dá para esperar, me parece, se ele vencer um governo mais conflitoso. E até lá, ao longo da campanha, vai ser de alguma maneira reflexo dessa expectativa. Agora, a justiça, até por indicações feitas por ele, tem o favorecido, garantindo imunidade durante o mandato, por atos que foram realizados, mesmo ele já tendo sido condenado, e inclusive a justiça vetou aquela proposta de renegociação da dívida estudantil, que é uma proposta de Biden. Agora, vamos falar de Biden, porque os democratas estão em alerta com relação a essa situação desde o debate. Não foi a questão do atentado, é o problema cognitivo de Biden que vai se revelando cada vez mais. Nessa semana, ele esqueceu o nome, inclusive, do secretário de defesa dele, ele falou do homem negro, e ele estava falando para uma plateia de negros. Então, mostra que ele está com dificuldade mesmo crescente, ainda pegou Covid. Então, toda sorte que Trump demonstrou ter, e o vigor mesmo pós-atentado, ao contrário com Biden, não é? Virou um problema político. A ideia de que não é mais aqui um grupo isolado, aqui é colar, que olha o cenário eleitoral e não consegue enxergar no Biden um nome para fazer jus ao que o momento demanda. Ou seja, tentar vencer o Trump, um nome percebido com uma rejeição muito elevada, com avaliação de governo negativa, ou seja, a maioria do eleitorado rejeita a administração Biden. Então, há uma campanha, uma campanha que demandaria muita energia e muito esforço. Então, isso virou um problema político. A gente vê aqui e acolá, saindo pesquisas, sugerindo que, eventualmente, um novo nome democrata podia virar o cenário eleitoral em alguns estados. Saí uma pesquisa recentemente mostrando que, na campanha para o Senado, Denise, os democratas vão melhor. E aí, o Biden está perdendo nesses estados em que os democratas estão melhor. Então, numa ideia de que, olha, tem um componente pessoal. Qual que me parece que é o dilema? É resolver logo, porque o atraso, se vai realmente com o Biden ou se vai mudar, acaba prejudicando, porque a campanha democrata some, porque o debate fica quase exclusivamente Biden sai ou não. Entrou muito essa questão da idade, tanto que Trump está avançando em estados que são importantes, só que as pesquisas mostram também que, se for um candidato mais jovem dos democratas, ele tem uma preferência maior de votação. Então, está muito clara a situação. Depende de Biden. Depende do Biden. Acho que esse é o ponto importante, porque não é trivial você afirmar ao presidente do país que ele não tem condição... De continuar governando. No limite de governar e, muito menos, de fazer campanha. Então, ele precisa dar o ok para toda essa movimentação. A pressão começou mais forte entre doadores de campanha e expoentes, que acabam impactando o debate público. Dos democratas e artistas que têm um peso relevante também. Isso, né? Essa comunidade que acaba tendo mais espaço público. Não é o eleitor comum que vai ter um peso nesse momento. E vamos ver o quanto que isso gera, de fato, um entendimento de que a saída do Biden é condição sine qua non para os democratas ganharem. Agora, a Kamala Harris conseguiria ter força nessa campanha ainda para virar esse jogo? Porque a transição para ela seria mais fácil, não é? Por conta dos delegados e também do apoio financeiro, que é fundamental na campanha nos Estados Unidos. Esse talvez seja o principal trunfo, na eventual saída do Biden, ser ela assumindo. Facilita, do ponto de vista da gestão da campanha, do que foi feito até aqui, seja do ponto de vista legal, seja do ponto de vista político. Qual que é o problema? É também uma figura razoavelmente conhecida, ligada à administração, que é rejeitada em sua maioria. E quando a gente olha as pesquisas, não dá para dizer que com a Harris isso vai mudar. É basicamente a mesma coisa, uma vantagem ligeiramente menor do Trump em relação a ela, mas ainda assim é vantagem do Trump. Então, também não é um... não dá para dizer que as pesquisas autorizam a dizer que tem alguém que realmente ganha. Quem tem, que é a Michelle Obama, ex-primeira-dama, não quer entrar. E aí, então, os democratas ficam nesse dilema. É, Michelle, parece que estaria garantida, inclusive, uma vitória contra Trump, né? Não teria muita discussão nesse sentido. Os números são muito mais superlativos, em alguns casos vantagem de dois dígitos, enfim, aí em tese ela seria esse nome mais potente. Agora, o sistema nos Estados Unidos é muito complicado, então não basta você ter adesão popular. A questão são os delegados, porque já houve maioria de votos para candidatos que perderam a eleição. A rigor não tem nenhuma eleição só, né? São eleições nos Estados, são eleições em 50 Estados e aí cada desses Estados geram os delegados que você mencionou, que vão para o colégio eleitoral. Quem tiver a maioria no colégio eleitoral é eleito presidente da República e, às vezes, a maioria no colégio eleitoral não bate com a maioria do eleitorado. Vou dar um exemplo. A Califórnia é um Estado enorme, muito populoso, mas ela dá o mesmo número de delegados. Ganha você por um voto de vantagem ou por uma expressão muito maior. Então, também tem essa lógica muito particular. É por isso que a eleição, Denise, deve ser definida em seis ou sete Estados, os chamados swings states. É, os que criam maior expectativa e vamos aguardar, porque tem uma verdadeira indústria de vazamento de informações, de que Biden pode desistir amanhã, desistir na segunda-feira. Então, é isso. Vamos acompanhar. Obrigada, Rafael Cortes, pela sua presença. Rafael, que é cientista político e sócio da Tendências Consultoria. Com vocês.